Tu Tu A história de um amor Que não deu certo Tu Eternamente tu Um hotel Teu corpo e um adeus Tu Amiga amante Tu Um golpe de paixão Amor de madrugada Não existe um laço Entre tu e eu Nem mesmo amor Nada de nada Tu A mesma de sempre Incondicional E que não esperas Nada Tu A mesma de sempre Aqui eu não soube ao mar Não sei porquê Tu Tu Intensamente tu Saudade Carinho que se foi Tu 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 Oras sozinho e tu Um corpo Um corpo de mulher Amor de madrugada Não existe Não existe um laço Entre tu Tu e eu E eu Nem mesmo amor Nada Nada de nada Tu Tu A mesma de sempre Incondicional E que não E que não esperas Tu Tu A mesma de sempre Aqui eu Não soube ao mar Não sei porquê Tu 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 A mesma de sempre Tu A mesma de sempre Aqui eu Aqui eu Não soube ao mar Não sei porquê Tu